Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal, sou o Osmar Cola e hoje eu quero mostrar para você, aí teve algumas pessoas que me perguntaram se tinha como monetizar, vendo se tem como monetizar, no caso, pelo celular. Eu fiz um vídeo há um pouco, há um tempo atrás já, faz para você monetizar a sua página do Facebook pelo computador. Então agora, atendendo a pedidas, vou mostrar como faz para você visualizar se você tem a sua página apta para monetização já ou não, se ela está qualificada também ou não. Bom, pelo celular fica um pouco menor a imagem e tal, mas vamos lá, vamos ver como ficou, mas dá para ver se você está qualificado ou não. Então se você quer saber se a sua página do Facebook já está apta a começar a monetizar e ganhar um din-din aí com os anúncios, então fica comigo que eu vou mostrar para você, tá? E se você ainda é novo aqui no canal, está chegando agora, então já se inscreve no canal aqui, clicando no botão logo abaixo, no botãozinho vermelho, tá? Porque toda semana a gente tem vídeos novos, vídeos bem bacanas sobre redes sociais, tecnologia e muito mais, tá? Bom, e quem já é inscrito e que está acompanhando, está vendo esse vídeo, percebeu que tem um cenáriozinho novo aqui, né? Então tá, a gente está sempre tentando trabalhar aqui para evoluir e deixar um pouco mais, passar um pouco mais de qualidade para vocês aí, tá? Então espero que vocês tenham gostado também desse cenário aqui que ficou, eu achei muito bacana aqui, tá? Tem mais outro cenáriozinho também que eu vou estar mostrando em outros vídeos, a gente está mudando, deixando cada vez melhor o nosso canal aqui, tá? Então se você já chegou agora, já se inscreve aqui para estar participando aí, fazendo parte da nossa comunidade, beleza? Então tá, vamos para o vídeo. Bom pessoal, então aqui com o celular aberto já, eu vou mostrar para vocês, então, como que vocês vão fazer para monetização aqui, para visualizar, tá? Deixa eu um pouquinho para cá, olha só, claro que vai aparecer um pouco menor, porque a tela do computador, claro, é menor, mas vai dar para eu mostrar para vocês, tá? Esse link aqui, eu vou deixar um link direto aqui na descrição, vai ter um link direto aí para vocês acessar e entrar ali para vocês visualizar da mesma forma que eu estou visualizando aqui pelo meu celular, tá? Já quero deixar uma dica para vocês, se você quiser entrar na nossa lista VIP, ter conteúdo gratuitamente, então ali embaixo, na descrição mesmo, lá tem lá para você participar da nossa lista VIP, tá? Então é só você clicar no link que tem lá, deixar seu nome e seu e-mail, tá? Que você sempre vai estar recebendo nossos vídeos, aí os nossos treinamentos e dicas aí também sobre redes sociais, tudo aí na mão, aí na faixa para você participar da nossa lista VIP, tá? Então clica lá no botãozinho, não custa nada, é só clicar lá e participar, clique lá e participar da nossa lista VIP, beleza? Então, e também o link deste, do site aqui, para você visualizar a monetização também, lá na descrição do vídeo, tá? Então, bora, vamos lá. Então tá, estamos aqui, então vamos descer um pouquinho para baixo aqui, ó, para começar a aprender aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó, visualização aqui, ó, monetização, mostrar para vocês um pouco mais, regras para monetização, se você quiser ver as regras e tudo mais aqui, então, então vamos clicar aí, ó. Então vamos ver aqui, ó, qualificação e tudo mais, né, que você pode estar vendo aqui, ó, bem interessante, que você dá uma olhada nessa página, lê tudo o que tem aqui, tá? Porque se eu for falar e fosse me explicar tudo, tudo o que tem aqui, pessoal, o vídeo ia ficar muito comprido. Então vamos por partes aqui, lá direto, lá na, para você ver se a tua página é qualificada ou não. Aqui você já vê qualificação, né? Aí você vai clicar aqui, ó, em estúdio de criação, é aqui, mas aqui a coisa vai ficar menor ainda, mas enfim, beleza, vamos aqui encontrar, então, uma página. Nossa, deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, chegou aqui, vai ter muitas, várias páginas aqui, ó, olha só, vamos voltar aqui, ó, porque eu quero mostrar para vocês que vocês podem baixar esse aplicativo aqui, ó, Creator Studio, tá? Então logo mais eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, clicou aqui, vocês vão encontrar a página de vocês. No caso eu tenho várias páginas aqui que a gente cuida, então você vai encontrar a tua página, provavelmente vai aparecer somente a tua ali ou demais alguma. Então tem tudo aqui, ó, as suas visualizações, tudo mais, né, que você tem, que você utiliza e tal. Daí o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, em ir para o site completo. Você vai clicar ali, aí aqui vai ficando, parece cada vez menor as coisas, as situações aqui, mas vai dar para ver, tá? Então aqui, ó, chegamos aqui, pode ver que ficou bem menor. Mas você vai fazer o quê? Vai clicar aqui, eu vou deixar mais grande, puxar aqui para o lado, você vai clicar aqui, ó, em monetização, pessoal. Você vai clicar em monetização, tá? Clicou em monetização aqui, ó, já vai aparecer aqui para o lado, ó, e vai aparecer a seguinte coisa, ó, você vai abrir aqui a tua página, bem provável a minha, aqui abriu várias, também vai abrir várias páginas, você vai encontrar, eu vou encontrar a minha aqui, ó, vou encontrar a minha página ali, Osmarcola, e aqui do lado já vai aparecer se ela é qualificada ou ela não é qualificada para monetização, tá? Então olha só, vamos colocar aqui, já vamos subir aqui, ó, tá aqui. Pelo celular é mais complicado, o computador é bem mais fácil, tá, pessoal? Se você não viu o vídeo de como olhar, visualizar, se você tem como visualizar pelo computador, sugiro, eu vou deixar no card o vídeo de como você faz para monetizar e visualizar se a tua página está qualificada pelo computador também, vou deixar no card acima. Então aqui você pode ver, aqui eu vou ampliar, e aqui você pode ver então se ela está qualificada ou não. A minha não está qualificada, tá? Por quê? Porque tem que bater os quesitos do qual você vai ter que ler, ali onde eu mostrei, vou dar uma lidinha lá, para saber se a sua página, ela é qualificada ou não. Mas, ou seja, ler ou não ler, o importante, quando você chegar aqui nesse passo, você já vai ver. Se a sua página está qualificada, beleza. Naquele vídeo, no computador, eu mostro como depois você faz os próximos procedimentos. Então, está no card. E se você ver que não está qualificada, então continue criando conteúdo, porque o que acontece? Você vai ter que bater todas as metas que a página pede e que tem lá nas qualificações. Ali estava escrito, né, só voltar um pouquinho para trás, que tem lá as qualificações que você deve atingir e ter para a sua página ser monetizada. Beleza, pessoal? Então, o intuito do vídeo irá mostrar se a sua página, ela é qualificada ou não para monetização. E antes que você me pergunte, ah, mas eu queria saber o que eu preciso atingir um pouco mais a sua página ali, que ele vai te explicar, né, se você quiser voltar mais aqui, vai ter ali qualificação, tem um texto lá. Então, deixa eu até voltar aqui. Aqui, pessoal, aqui, então, voltando um pouco mais atrás, vocês vão ver que vai ter aqui a qualificação. E aqui vai dizer aqui os requisitos e qualificação para monetização, se aplica em todas as ferramentas, no Facebook. Então, você vai ter que estar lendo aqui a selecionar a monetização, ferramentas, tem tudo muito bem explicado ali, tá, pessoal? Então, mas o intuito do vídeo era mostrar, né, se a tua página está qualificada para ser monetizada pelo celular. Ah, esqueci de mostrar aquele aplicativo. Vamos lá que eu vou mostrar um aplicativo para vocês, que ele mostra um monte, aqui, ó, Creator Studio, ele mostra um monte de coisas sobre a página de vocês, visualizações, engajamento, compartilhamentos, comentários, tudo mais, tá? Vou deixar na descrição do vídeo também o nome deste aplicativo, para que vocês tenham o maior aí. Aqui você pode também, né, aqui, ó, criar, programa, crie, programe, novas publicações. Você pode criar as publicações por aqui, ó, programa, programadas e tal, publicadas. Tem aqui as tuas informações da tua página, tudo mais. É bem legal você ter esse aplicativo, tá? Em breve eu vou fazer um videozinho sobre, especialmente sobre o Creator Studio, esse aplicativo, tá? Mas aqui ficou já uma palhinha aqui, vale a pena você baixar e testar, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa dica aí. Olha, vendo o vídeo aqui pelo celular, você tem certeza que você vai já conseguir saber se a tua página está qualificada ou não está qualificada para ser monetizada. Monetizada é ganhar seu dinheiro aí com anúncios, visualizações com anúncios, tá? Com os anúncios, claro, daí tem que ter visualizações para ter em cima dos anúncios para ganhar. E, pessoal, se inscreve no canal, tá? Que a gente está, eu estou preparando um material bem legal para os próximos vídeos aí, vai vídeos bem mais legais aí também. Tá? Esse aqui também, claro, é um vídeo muito bom, muito legal. Mas vai ter, a gente sempre quer fazer vídeos mais legais, mais legais, sempre cada vez melhorando mais. Então, não perde tempo, se inscreve. E como eu comentei, lá na descrição também, participe da nossa lista VIP, tá? Para você receber nossos conteúdos gratuitamente. Então, clica lá e participe da nossa lista VIP. Beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.